Asunja, associação dos servidores público municipal de Japurá, promoveu na noite do dia 27 de outubro, um jantar dançante para todos os associados. O evento contou com as nossas autoridades, vereadores, prefeita Adriana Polizé, vice-prefeito Rafael Valim, e para brilhantar o jantar dançante, música ao vivo com ela, Mônica Pérez. Apesar de uma noite chuvosa, o público compareceu. O portal Giba Notícias esteve por lá e traz os melhores momentos. O portal Giba Notícias esteve por lá e traz os melhores momentos. Eu estou aqui com o seu Toninho, um dos fundadores desta associação. Está aqui o Toninho. Toninho, que festa maravilhosa. O que é para você ver esse povo dando sequência no algo que vocês começaram lá atrás? Quarenta anos atrás. É o maior orgulho meu é ver isso aqui como está hoje. Eu me emociono até. Porque 40 anos atrás que eu comecei a sentar os primeiros tijolinhos aqui, com a arrecadação dos funcionários que contribuíam com 1,5% do salário. E nós estamos fazendo. E aí, a coisa mais linda que está hoje, eu fico feliz. Porque eu cumpri meu objetivo, eu acho. Mas graças a Deus, estamos juntos aí, festando. Faz muitos anos e todo ano tem uma festa aqui. Hoje é uma noite especial para vocês, né? Muito especial. Especial por ser o dia do funcionário público. É uma festa muito bonita, que está producionando uma esponja, através da prefeita Adriana, o nosso vice Rafael. Que a gente fica muito longejado com isso, né? Então, é muito significante para a gente, sabe? Um prazer estar aqui com eles, estar participando com todo mundo. É muito bom. Muito bom. Eu quero agradecer a todos, né? Pelo apoio. A gente teve uma eleição há seis meses atrás. Aí eles me elegeram, colocaram a tomar conta desse espaço. Hoje nós temos um espaço aqui com dois salões grandes, dois quiosques. Tem um campo que é o melhor campo da região. Então, é um orgulho nosso. E a localização que encontra a esponja hoje, ela é privilegiada. É um dos melhores lugares. Como é que você vê o apoio da prefeita Adriana, o vice Rafael? Então, pra mim, aqui na associação, ela ajuda bastante. Ela e o Rafael. E afinal, ela que paga o nosso salário, né? Pra o dinheiro vir pra cá, pra gente poder fazer as obras. E foi a melhoria da associação. Alex, o que é pra você participar dessa associação e ter essa galera animada? É, nós fazemos um trabalho aqui voltado aos sócios, né? E nós precisamos também de convidar algum jogador de fora. E nós damos total suporte, um trabalho sério. Cuidamos bem do nosso campo. É considerado o melhor campo da região. Já foi votado ali na região do Cianorte. Já ganhamos aí, na votação, como o melhor campo da região. Um time respeitado, com pessoas de respeito, com bastante responsabilidade. É um trabalho bem legal que nós fazemos aí. Em nome da Câmara de Vereadores, parabenizar a todos os funcionários públicos, Giba, que fazem um trabalho muito bom pra nossa cidade. Nossa cidade é um exemplo aí em toda a região. E muito disso se deve ao trabalho deles. Então, é deixar os parabéns. Deixar os parabéns à administração, a todos os funcionários da Aspunja, que sempre preserva e conserva muito bem esse local. Sempre que a gente chega aqui, o campo tá cortadinho, tá tudo limpinho, a estrutura magnífica. Então, é só parabenizar mesmo. Obrigado. Giba, dia muito importante hoje, né? A comemoração do funcionalismo público. Então, a gente vem aqui pra lembrar da importância do trabalho de cada funcionário. Em diversas áreas, né? Saúde, educação, meio ambiente, no pátio também, que tem socorrido muita gente. Então, a gente vem aqui pra engrandecer, pra dar o carinho pra eles, pra passar pra eles o nosso respeito, porque sem os funcionários a gente não consegue fazer a gestão. Então, a gente é muito grato a eles, por todo o trabalho realizado pela nossa população. Então, deixa aqui meus parabéns pra todos os funcionários públicos. E vamos juntos escrevendo essa nova história pra Japurá. Que noite maravilhosa, né, prefeita? Que noite maravilhosa. Eu aproveito pra deixar meu parabéns, muito especial, em nome do Dirceu. O Dirceu que é presidente hoje da Aspunja, mas em nome dele eu quero agradecer a toda a diretoria, aquelas pessoas que fizeram parte lá atrás da criação da Aspunja, pelo esse tradicional jantar, almoço que já aconteceu em algumas vezes, mas enfim, o momento de celebrar o Dia do Servidor Público Municipal. E eu fico muito feliz de participar nesse ano, nesse momento, porque a gente vem de um resultado da administração, de um olhar da população em relação à administração muito positivo. Um olhar de respeito, um olhar de resultado. E nada mais oportuno do que essa data que a gente celebra, comemora o Dia do Servidor, pra poder compartilhar com eles, e é claro, dividir com eles esse resultado. Porque uma pessoa sozinha não faz, não faz acontecer, não faz as coisas dar certo. A gente busca a ferramenta, a gente busca o recurso, mas a gente precisa entregar nas mãos certas. E a gente tem sentido que a gente tem entregado essas ferramentas na mão de pessoas que têm capacidade, que têm potencial, que têm amor. E isso está sendo refletido em forma de números e bons resultados pra população. Então eu quero agradecer a todos os servidores públicos do município de Japurá, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu respeito, pela confiança, não só comigo enquanto gestora, mas principalmente com a população do nosso município. Então assim, parabéns pra vocês, que Deus continue abençoando, com muita saúde, com muita sabedoria. Aquela sabedoria pra gente entender que nós temos falhas, mas só não falha quem não tenta. Então que a gente tenha a sabedoria de enxergar em cada falha a possibilidade da gente corrigir e fazer cada vez melhor, pra gente ter aquele sentimento de gratidão, gratificante, de que estamos fazendo o melhor e estamos entregando sempre o melhor pra nossa população. Parabéns a todos vocês, servidores. Eu sou servidor, tenho orgulho de ser servidora pública municipal. Que Deus abençoe a todos sempre com muita saúde e que essa bênção, que essa saúde, que se estenda a família de cada um de vocês. Amigos do pessoal da Cine, do escuro do Jatura! Calma na mão, 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 calma na mão. Quero ver! Vem, vem! Calma na mão, calma na mão, calma na mão, calma na mão, calma na mão. Pessoal vem bem curtindo assim, vem, vem, vem. Se quiser levantar, aproveita a oportunidade. Portal Jipa Notícias, cobrindo só os melhores eventos. Às vezes a felicidade demora a chegar.